O semestre realizado pelos estudantes e educadores aqui da nossa escola Aqui na nossa escola nós trabalhamos a diversidade Com atividades relacionadas a música, teatro, dança, esporte, desenho, luta, beleza, jogos diversos, entre outros Atividades dessas que vocês vão poder prestigiar no dia de hoje Eu quero agradecer e parabenizar toda a equipe pedagógica pelo esforço, dedicação, aprendizado e envolvimento de toda a equipe Pois todos nós somos envolvidos no crescimento e desenvolvimento de cada estudante Parabéns aos nossos estudantes também pelo esforço, dedicação e parceria Espero que todos apreciem os trabalhos realizados com muito respeito E para começar o nosso dia, eu peço que vocês recebam com aplausos a nossa aluna Júlia Com a canção Keep Burning Obrigado! Obrigado!